E aí, pessoal, beleza? Demorei, mas voltei, né? Faz tempo que eu não coloco um vídeo aqui no canal, mas é que essas três últimas semanas foram bem corridas, em virtude dos dois concursos que vão ter agora domingo, né? Dia 6, hoje é o dia 4, que é VUNESP e IBAN, então eu fiz alguns aulões aí para uma turma que me pediu, tanto da VUNESP quanto da IBAN, então foi bem corrido para mim, eu tenho os dois cursos de, as duas turmas do curso inglês para concurso, né? Então, depois eu vou deixar todos os links aí na descrição do vídeo, quem tiver interessado, tá? Eu vou fazer um vídeo também falando de algum material novo aí que eu tô lançando também, algumas aulas novas, se alguém tiver interessado, só me chamar lá no WhatsApp, eu vou deixar tudo aí bem discriminado na descrição do vídeo. Eu tenho algumas provas que estão aí numa fila que eu tenho para serem analisadas, que o pessoal vai me mandando, e eu vou colocando lá na fila conforme eu vou recebendo, né? Eu não lembro de quem que eu recebi, quem me mandou essa prova no WhatsApp, tá? Mas alguém me mandou essa prova da FAPEC, eu tenho a impressão que eu não tenho nenhuma prova ainda analisada dessa banca no canal, então tá aqui, tá? Quem me mandou se quiser se identificar aí depois nos comentários, fique bem à vontade, é de 2021, e eu não sei de onde que é essa prova, tá? Eu procurei aqui no caderno de provas e não tem, ou eu passei batido e não vi, mas enfim, a banca então é FAPEC de 2021, tá? É um processo seletivo simplificado. Eu gostei bastante dessa prova, porque ela tem um texto só, e tem bastante gramática, né? Eu adoro gramática, então pra mim foi uma prova muito boa de fazer, bem tranquila, e eu trouxe ela aqui então pra gente analisar juntos, tá? Então começando aqui a parte de língua estrangeira de inglês, né? Vai da 16 até a 30, tá? Então vamos lá, deixa eu pegar minha caneta aqui, 16 então. According to the cartoon, check the options and choose one. Então nós temos aqui, né, o vampiro conversando com a sua esposa, né? You're seeing someone else, aren't you? Então ele olha aqui, né, que tem duas picadas diferentes aqui, né? Duas presas, né? A marca de duas presas diferentes no pescoço, né? Ele pergunta, você tá vendo alguém, quer dizer, você tá se encontrando com outra pessoa, né? Tipo, você tá tendo um caso, ele quer dizer, né? E a pergunta aqui é sobre a tag question. A tag question que eu tenho aqui, ó, aren't you? Tá? Eu tenho uma tag question aqui. A tag question é aquelas perguntinhas de final de frase, né? Que você quer que a pessoa geralmente confirme o que você tá falando, que a pessoa concorde contigo, né? Então, o né, essa é a tag question mais comum do português, né? Então a gente quer que a pessoa confirme o que você tá falando, que a pessoa concorde contigo. Então você vai dizer, tá frio, né? Então a nossa tag question mais comum é o né, que na verdade é não é. Então aqui no inglês é um pouquinho diferente. A gente tem que sempre trabalhar com auxiliar e sujeito, que a gente vai pegar da frase que foi falada. Então aqui ele tem you are, então eu vou pegar are you e vou sempre colocar ela no contrário. Se eu tenho aqui positivo, aqui eu vou ter negativo e vice-versa. Então eu tenho aqui aren't you? Então eu vou ter que analisar a tag question, ó. Todas as alternativas estão falando sobre a tag question. Então essa tag question está no presente contínuo. Não, não tem ing, né? Presente perfeito, não tenho have. Present simple. Ou presente simples, é óbvio, né? Passado. Presente perfeito contínuo, não muito menos, né? Então aqui letra C. Present simple. Veja bem, a frase está no present continuous, tá? Talvez seja essa a pegadinha da questão, né? Agora que eu me toquei. Quando eu fiz a resolução eu não tinha pensado nisso. Agora que eu vi. A frase está no present continuous, mas aqui pede pra você analisar só a tag question. Não pede a frase. A tag question é só aren't you. Aren't you é single present. Porque você não tem nenhum verbo aqui com ing, né? No girúndio. Então não tem como ser um tempo contínuo, tá? E nós temos um quadrinho do Garfield, né? O Garfield é hilário, né? Eu adoro. Então o John está fazendo um exame de consciência aqui, né? E aí ele chega pro Garfield. I'm afraid I might not be good enough for Liz. Eu receio que eu não seja, que eu possa não ser, né? Tão bom o suficiente para Liz. E o Garfield cai na garalhada, né? Come on, John. Tipo assim, qual é, John? Might? Pode não ser? Tipo assim, é óbvio que você não é, né? Ele tá sendo muito irônico aqui, né? Ele tá dizendo assim, como assim, might? Como assim, pode não ser? Você não é bom o suficiente, ele tá querendo dizer, né? Então ele tá sendo extremamente irônico aqui. Então, o John acha que é bom demais? Não, né? Garfield acha que a Liz não gosta de gatos, está com ciúmes, nada a ver. Tá sendo irônico, né? É a especialidade do Garfield aqui, né? Só aquele come on, John, né? Que ele faz ali, já disse tudo. Ui! Vontade de você já. Vamos lá. Choose one of the alternatives below. How much water do we have? Bom, se eu tenho aqui, how much em negrito, né? Que vai ser alguma coisa em relação ao how much. Lembrando que how much é quanto ou quanta, singular, tá? Ou como muitos preferem para incontáveis. Eu prefiro dizer que é singular, tá? Porque substantivos incontáveis sempre vão estar no singular. Então, dá elas por elas, né? Para substantivos contáveis, não. Adjetivos contáveis, isso não existe, né? Substantivos contáveis, isso mesmo. Adverbios incontáveis, substantivos adjetivados contáveis. O cara que elaborou essa prova tem uma criatividade incrível, né? Qual sentença está na forma comparativa? Bom, aqui pode ser comparação, comparativo de igualdade, de inferioridade, de superioridade, né? Mas tem que estar no comparativo. Algum comparativo vai ter que estar. Do you need to take a vacation? Não tem comparação. Are you smarter than your parents? Aqui eu tenho uma comparação de superioridade. Do you want to take a break? Não. How's it going? Can I eat if I want to? Letra B. Bem tranquilo, né? Assinale a alternativa gramaticalmente correta. Bom, esse tipo de questão aqui, ó. Quando diz gramaticalmente correta, tu tem que analisar tudo. Porque ele não está te dando pista nenhuma do que tu tem que analisar. Então, tu tem que analisar. Desde a ortografia das palavras, se está com letra maiúscula ou não, a questão do uso de artigos, conjugação de verbos, se o tempo verbal está combinando com os marcadores de tempo, com os adverbos de tempo. Enfim, tu tem que analisar tudo aqui, tá? Então, vamos começar. I like Korean songs. Korean. Está com letra maiúscula porque é nacionalidade, né? Então, está certo. Songs pode ir no plural. Music não pode. Music é incontável. Songs é contável. A princípio aqui está certa. This piano is French. Se é nacionalidade, tem que ser com letra maiúscula. French. French. Então, essa está errada. That boy handsome. Oh. That handsome boy, né? Adjetivo na frente, né? That handsome boy is my son. She is an. Na frente de B não dá, né? She is a. Adjetivos sempre antes do substantivo, né? Então, she is a pretty young ballerina, tá? Então, teria que ser pretty. Porque é opinião, né? Young ballerina. Tá? Então, aqui está errado. My t-shirt is his. Eu não entendi esse his aqui. Então, não é essa também. Então, realmente é a letra A, tá? Então, quando for assim, gramaticalmente correto e não fala sobre o que tu tem que analisar, analisa tudo, tá? Tudo. Leia o texto a seguir e responda as questões 21 e 23. 21 e 23, quer dizer, a 22 não é para responder? Tá? Aqui está errado. Teria que ser as questões 21 a 23, no meu ver, né? Então, o texto vai falar sobre pollution, tá? Título, muito importante entender. Seja uma palavra, seja uma frase, o que for o título é 50% do texto. É a ideia principal do texto. Outra questão. Se o texto for dividido em parágrafos ou não, se tiver um parágrafo só, É muito importante a primeira frase de cada parágrafo, principalmente do primeiro parágrafo, tá? Aqui está a ideia central, ó. Pollution is the degradation of natural environment by external substances introduced directly, directly or directly, né? Or indirectly, tá? Então, aqui está te dando a definição de poluição. Lembrem sempre, então, se você tem que analisar as ideias principais de cada parágrafo, vai ser sempre a primeira frase. Depois vai ser desenvolvido aquela ideia ali, tá? Então, vai falar o que é poluição, como que ela afeta o ecossistema, além do ecossistema, o que mais que ela afeta? Como que ocorre a poluição, né? As várias maneiras. Qual a importância de identificar isso, de preservar, não só para nós, mas para as pessoas que vão vir no futuro, né? Enfim, é um texto bem tranquilo, assim, não tem nenhuma palavra difícil, tá? Bem, bastante cognatos verdadeiros, então dá para a gente deduzir, ó. Ó, identification, different, pollutants, effects, ecosystem, complex, natural, disaster, result, human activity, chemical, nuclear accidents. Ó, é tudo cognatos verdadeiros, ou seja, dá para você entender. Terrible consequences, planet, destruction, biodiversity, or biodiversity, mortality, human, animal. Tudo dá para entender. Então, se você pegar o parágrafo e ler com paciência, com calma, você vê que você consegue entender tudo, porque a maioria das palavras vem do latim, são cognatos verdadeiros, então você consegue pegar o sentido do texto, né? E é um assunto tão debatido hoje em dia também, que você consegue traçar uma linha ali, uma sequência, né? De ideias, de tanto que a gente já ouve falar disso, né? Agora, nós temos palavras que estão destacadas, get rid of e such as. Get rid of é um phrasal verbo muito importante, tá? Get rid of é muito usado. Get rid of substances. Então, vamos voltar aqui, ó. Poluição ocorre quando os ecossistemas não conseguem se livrar, não conseguem jogar fora, não conseguem se livrar das substâncias introduzidas no ambiente. Então, get rid of é se livrar, livrar-se. Eu acho que é errado no português começar assim com um pronome, né? E num concurso para professor de letras, você tem uma frase assim. Me corrijam se eu estiver errada, mas eu tenho a impressão que é errado. Eu sei que no espanhol é certo você começar com pronomes, você pode começar com pronomes átomos, mas no português eu acho que não. A expressão such as, destacada em negrito no texto em português, é o mesmo que such as é quando você vai dar um exemplo. I bought many fruits, such as apples, oranges, watermelon, lemons. Então, tal como, tais como, tá? A frase, preventing pollution and protecting the environment necessitates the application of the principles of sustainable development, means that. Eu achei que fosse ter algum significado especial, e não, é a simples tradução, tá? A prevenção da poluição e a proteção do ambiente exige, necessita, aplicação dos princípios do desenvolvimento sustentável. Bem tranquilo isso daqui, eu achei que tinha algum significado, quando eu vi aqui, significa que? Eu pensei, ah, tem algum significado, né? Não, é a simples tradução, bem óbvio, né? Aqui tem uma charge, uma charge bem feita aqui, ó. Agora que você uniu os usuários de e-mail do mundo, o que você vai fazer? Daí o cachorro responde. Eu vou fazer uma pesquisa com eles sobre suas necessidades, e então usar a sua coletividade econômica, o seu poder econômico e político coletivo, para conseguir a eles o que quer que a maioria deseje. Dizer, daí o Dilger, a ideia, né? Couldn't you easily rig the vote to support your own selfish ambitions? Você não poderia facilmente manipular o voto deles para apoiar as suas ambições, as suas próprias ambições egoístas? Da Rio Cachorrinho não tinha pensado nisso, né? Ele diz, I love the democratic system. Eu amo o sistema democrático, bem democrático, né? Isso que é democracia, né? Então, in the second square, the possessive adjective there refers to. Então, vamos voltar lá. Então, there. Tem there aqui, there aqui, né? Então, tá se referindo a quem esse there? I'll pull them about their needs. Eu vou pesquisar sobre suas necessidades. De quem as necessidades? Agora que você reuniu os usuários do e-mail da correspondência eletrônica. Então, é deles, né? Os usuários do e-mail. Prova bem tranquila, né? Bem fácil. Na frase, Couldn't you easily rig the vote to support your own selfish ambitions? Refers to. A intenção do cachorro ao juntar os usuários do e-mail é poder manipulá-los para o seu próprio bem? Já tá aqui na letra A. Tem muita letra A nessa prova. Eu não contei, mas tem muita letra A. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Oi, impressão minha. Uma. Duas, três. Qual que a gente tá? Vinte e cinco. Três, quatro. Cinco até aqui. É, eu vou ver se a gente pressar um ninho. Vinte e seis. According to the English grammar, by adding the suffix able to the word accept. Bom, se eu tenho a palavra accept, que é um verbo, e eu junto, able, eu formo acceptable, que é aceitável, é um adjetivo. Então, de um verbo, eu transformei em um adjetivo, tá? Ela forma adverbios, não, forma adjetivos a partir de verbos, sim, vamos ver se tem alguma outra. Adjetivos a partir de substantivos, não, é adjetivo a partir de verbo, tá? Qual das alternativas abaixo corresponde à frase Brian Cooks, The Christmas, mas tá escrito errado aqui, ó. Mew every year, every, não precisa letra maiúscula. Eu tenho muito erro nessa prova, na voz passiva. Bom, voz passiva, a primeira coisa eu vou inverter, opa, vem até meu aqui, né? Isso aqui vai ser meu novo objeto, né? Então, novo objeto, não, perdão, novo sujeito. O objeto passa a ser sujeito na voz passiva. Então, tem que começar com The Christmas meal. Não começou, já eliminei, né? Eu tenho presente aqui, ó, course. Eu nunca mudo o tempo verbal de uma frase dativa pra passiva ou vice-versa, tá? Nunca vou mudar o tempo verbal. Então, assim, se na alternativa tiver outro tempo verbal, já não é aquela alternativa pra assinalar. Então, observando aqui, ó, eu tenho Simple Present. Então, a minha alternativa vai ter que estar no Simple Present. Não pode estar no passado e não pode estar no passado. Então, só pode ser a letra C. Essa 28, sinceramente, eu nunca vi uma questão assim. Nunca tinha visto uma questão assim. Você tem uma frase aqui, ó. If I were you, I would get a new dress for the dinner. Se eu fosse você, eu compraria um novo vestido para o jantar. As expressões e negritos são necessárias para se formar sentenças condicionais. Mas, é óbvio, isso é uma frase condicional, eu tenho o if aqui. Ou para se formar sentenças no presente, sentenças interrogativas, sentenças falso-negativas, sentenças negativo-interrogativo. Nunca vi uma questão assim, gente. Sinceramente, fiquei bem, bem confusa, olhando, será que é isso mesmo que eu estou lendo? Aqui também. A 28 e a 29 aqui. Não lembro se é a 30 também. 28, 29 e 30. Eu fiquei olhando e pensando, meu Deus, será que eu estou lendo certo? Choose one of the alternatives. I'm almost losing off. Tipo assim, estou quase pegando no sono, estou quase cochilando. But I can't sleep. I need to wake up. I'll get for you some coffee. I'll get for you. I'll get you some coffee. Eu acho que nem precisava ser for, né? I'll get you some coffee. Mas tudo bem. O will é o auxiliar utilizado para formar sentenças no future. E future simples, né? No future, é óbvio. Tipo, é só isso mesmo para responder? Olha isso daqui. Eu não vou nem ler, porque já está destacado, né? Met e built. São verbos que estão em que tempo? Passado? Não está no futuro, porque não tem o will. Não está no presente perfeito, porque não é composto. Não está no passado perfeito, porque não é composto. Meet é com dois Es, né? O presente e met é o passado. Build e com D é no presente. Built é no passado. Eu falei isso para uma turma ontem, gente. É inadmissível um professor de inglês que não conheça os verbos irregulares, tá? No passado e no partido de passado. Se vocês querem uma comparação, é a mesma coisa que uma professora de matemática que não sabe tabuada. Mesma coisa, tá? Um professor de inglês tem que saber os verbos irregulares. É claro que às vezes um ou outro a gente esquece, ou porque não usa muito. Tem alguns que a gente não lembra. É normal, mas tu tem que saber 99% deles, no mínimo. Na ponta da língua, tá? Não dá para ficar procurando. O que você pensaria de uma professora de matemática que não sabe a tabuada? É a mesma coisa. Ou de uma professora de português que não sabe regras de acentuação ou separação de sílabas? Não tem condições, tá? Então, se você é professor de inglês, decore os verbos irregulares. Não tem outra saída. Não tem desculpa, tá? Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês com essa prova. Bem rapidinha, bem tranquilinha, bem fácil. Vou deixar alguns links aí na descrição do vídeo, tá? Se alguém quiser entrar em contato comigo para alguma aula de reforço, para alguma aula de algum conteúdo que tu não lembra bem, eu estou lançando algumas aulas novas aí. Tem o curso de inglês para concurso com a segunda turma e também alguns links aí para algumas aulas que eu tenho disponíveis para venda lá na Educe e alguns preparatórios também, tá? Qualquer coisa, se quiserem entrar também no grupo dos teachers, eu vou deixar o link aí. Me sigam lá no Instagram também, que eu estou tentando desenvolver um Instagram profissional. Devagarinho a gente vai crescendo tanto com o canal como com o Insta, ok? Então, so see you next video. Next video. Thank you very much.